Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! Aleluia! E com cantos de alegria o celebrê-los. Na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei muito maior que os teus estúdios. Tem nas mãos as profundezas dos tempestos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Vim te adoremos e prostremo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá, oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em deriva. Como em maçã vou pesando aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Deus glória a Deus Pai, onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos, dos séculos, amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Aleluia.